Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E sim galera, estamos de volta aqui no GTA Sun Undress E vamos lá dar a oportunidade ao nosso modo história, beleza? Ó, ninguém me falou que tinha uma arma aqui atrás, hein? Ouvindo o vídeo do cara esses dias aí Mas, aí eu consegui achar uma arma aqui no vídeo dele, né? Que ele foi lá pegar E fiquei sabendo que aqui tem uma, né? Beleza então, cara Vamos lá dar a oportunidade ao nosso modo história Deixa eu entrar aqui na munite só pra completar o colete, cara Porque senão vai ficar osso, né, mano? Uma nova arma está disponível, qual será? Deixa eu vir pra CMG, não Escopeta Não, não é também não Será que é explosivo? Sei lá Tá, deixa eu pegar o colete aqui de uma vez 300, né? Se não me engano 200 Beleza Beleza Galera, ainda vou fazer a missão de bombeiro, tá? Ainda não hoje Vou fazer um vídeo separado Pra até pra vocês verem meu progresso também Vai ser da hora, tá? Aguardem aí, porque Vai ser muito legal Beleza então, vamos lá Deixa eu fazer a missão do Xaver via o pano Via o pano? Vamos lá Não lembro qual missão é agora Vamos ver O rei em filho Hey, Carl How you doing, sis? This ain't over, man I did this to take care of my woman But now I'm gonna head straight back home And I'm gonna cat me some fucking dog dealers Hey, look You going to the body of with that big willy bullshit And you gonna get shrink And I ain't losing you over no macho bullshit Hey, relax, man It's gonna get handled When it's time We already know Who the fucking bad guys are, man You're stinking grocery for the smoke And those chota pigs Ted Benny and Pulaski Smoke, he's a pusher, man No, no Not smoke He might mess with Crash But he don't mess with no yet Come on, CJ How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit Go and take a look around you Word on the street is twice a week Smoke sends a car out to San Fierro And the trunk comes back full of white Shit I gotta keep my eye on the highway to San Fierro Maybe I'll see something Just, just lay low and I'll be back I'll see you next time Let me see you next time I'll see you next time I'll see you next time Now I can leave the audio of the cutscene More high, right? Because before... Hello? Where are you being, asshole? Where did you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You'll be hanging there with those sticky putas! No, no! If you just let me... It's silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? I'm... I'm still holding on my face, right? Okay What I'm saying is that you can leave the audio of the cutscene More high now Because... It's... It's... It's the cap 9 here And the audio of it is much better, right? The audio of it is... 8... No... Let's see... 16... 22... The audio of it is... It's... It's 46 times better più... Plus... But here... 46 times better So... Let's see... Let's go... Let's go to the car... Let's go to the cutscene, right? The transmission... Not sure if it's the frame deadcap or that's the... The game... So... Let's go! I'll have to worry about copyright too, right? If it's better Let's go... Let's go... It's not too rough, right? Because... I was a simple... Why... Vamos lá cara, agora fazer a missão da Catalina, não sei qual a missão é, mas quando chegar lá eu volto. Beleza galera, chegamos aqui na Catalina. Beleza então velho. Vamos lá. Ainda faltam 4 missões ainda né, eu acho. Se eu não me engano faltam 4 missões. Daqueles bagulho lá do... do SV aí. Ei, baby, desculpe, 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 desculpe. Eu tive um tempo difícil, baby. Você sabe, talvez eu estava um pouco forte, por favor, desculpe. Vamos lá, baby. Open a porta. É ela aqui? Eu não sei. Vamos lá, baby. Não se fico, baby, desculpe. Não se fico. Um. 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 É, agora que vem, né? Hum, bafo, ela é a maior vacilo, mano. O que é isso, gente? E eu vou levar você para roubar bancos e coisa. E, você sabe, eu vou deixar você matar qualquer um que você quiser matar. Eu vou te tratando bem, bebê. Fala. Apenas, por favor, não me pegue. Carl! Eu... Eu acho que eu amo você. Uh... Fala, isso é ótimo. Uh, legal. Uh, sim, fantástico. Fala, tudo isso... Uh... Você quer ir roubar alguma coisa, bebê? Uhum... 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 Que isso, hein, Carl? Carl do Tia Duma. Você é estúpido? Você já esquece? A banca em Palomino Creek. A barca de liqueira em Blueberry. Ou a barca de pedaço em Montgomery. Ok. Nesta hora, vamos fazer uma verdadeira tranquila. Não é uma loucura de droga, bebê. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu estou tão tranquilo. Eu não posso gastar. Hoje, eu sinto que eu vou curar todos os homens que eu conheço. Oh, bebê. Não se preocupe. Eu faço uma excepção para alguns dos homens da minha vida. É verdade, Factor. Dizem-se. Muito alterado. Deixa eu ver. Antes de coisar aqui, eu quero saber qual é o mais perto, mano. É, aqui mesmo. Só seguir reto, nego. Siga na trilhazinha de terra, outra na rua mesmo. Vamos lá, nego. Beleza, agora chegamos. Loja de bebidas. Beleza, vamos lá. Esse lugar vai ser um walk in the park. Você quer dizer como o último lugar? Quem são esses cowboyacos? Ih, essa daí é mais difícil, cara. É mais difícil dos quatro. Temos o dinheiro. Vamos sair daqui. Esses monstros com o nosso dinheiro. Haha. Esse é o meu dinheiro. O dinheiro é meu, rapaz. Siga, m****. Carl, você drive. Eu tiro. Vamos lá. Eu dirijo você a tiro, então. Vamos lá. Não pode virar essa porcaria, mano. Porcaria que vira fácil. Beleza. Tá, não é uma coisa. Atira logo, Katalin. Vai, nego. Morre logo. Vai, nego. Acabaram as balas já. Tira logo, Katalin. Vai, nego. Morre logo. Vai, nego. Morre logo. Acabaram as balas já. E que merda velho, os caras vão fugir. Por que matam esses caras velho? Mas vamos sair por que tá comendo os vidas. Os caras não morrem não velho. Porra. Já foi. Morre filhão. Porra. Pega a pasta. Ah. Tem que sair da coisa. Vai. O cara fugiu já velho. Que da mãe. Volta a baraca, ô baraca ele velho. Não, não cai fora, não cai fora nego. Boa. Não, não cai fora. Eu sou muito f******. Mata esse vacilo velho. Calma a boca garota. Não, não cai fora. Para tirar essa mais rápida velho. Ah não velho, não, não, não. Não, não, não. Então vou dirigir. Agora a gente é a 5 velho. Muito ruim. Ah velho, se tu é ruim cara disso aqui na moral velho. Boa. Beleza, agora vamo lá voltar então, esse caminhão de anúncio aí, velho. A época de eleição é arrancadíssima, velho. Vamo lá então, entregar o bagulho, quando chegar lá eu volto. Se tiver alguma fala aqui, eu vou de novo. Você é um f****** psico. Todos os jovens são preocupados de mulheres fortes. Se somos fascinantes, você diz que somos loucos. Se somos obsesivos, você diz que somos histericos. Nós dormimos com homens, somos machucados. Se não nos derrubar, somos frígidas b****. Quem é que você é um homem? Você foi preso de lá atrás. Isso foi apenas um dia no ofício. Você não pode estar a ver com as pequenas bolas no freezer. Pelo menos? Só espera um minuto. Enfim, só se desculpe e desculpe. Eu estou de essa f****** bódi. Tá pegado, olha só. Beleza galera, chegamos aqui depois de tanto me xingar. A Catalina é chada pra caramba. Como assim? A gente está chegando aqui já. É, isso é legal. Mas também podemos jogar por algum dinheiro real. Eu tenho um dinheiro que... Bem... É uma longa história, mas eu preciso de um papel sério. Eita loucura essa Catalina. Mas beleza, eu ganhei mil. Milzinho. Tá bom. Então você vê aqui? Vamos lá pra próxima missão aqui uma vez. Cortejando. É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Nós temos bancos para roubar, baby. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. 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 Wasabi que era. Sonoro. F***ing freak! This is a rack! Eita! I'm gonna torture your sorry ass! You never write to me! You don't call! You treat me like a f***ing whore! Like one of your whores! No, baby, please! I ain't into that s***! I'm gonna f*** you up! Oh, baby, please, no! Please, baby, no! Ow! Eh! Oh! Ow! Ow! Damn! Oh! S***! Yes! Faster! Carter! Dizer? Oh, Jess! 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 Talvez nós possamos sair e roubar agora? Essa mulher é maluca, mano. Eu não estou ligado. Você acta como eu sou um idiota. Eu vejo a forma que você está olhando. Eu sei o seu tipo, Carl. Eu estou sério. Eu vou te matar se você não se mexer. Eu vou te castrar primeiro, então eu vou te retirar. Certo! Eu preciso de um pouco de dinheiro. Carl, você está realmente me abrindo agora. Por favor, garoto. Eu tenho um pouco de verdade. Ok. Talvez hoje nós estamos brincando. Vamos lá então, velho. Deixa eu marcar aqui o mais perto. Para a gente ir lá, velho. Aqui. Opa! É bolinha. Opa! É bolinha, negro. Aí. Eu sou muito louco, velho. Vamos lá então, velho. Faz isso ali. Não lembro do que se trata, mas vamos lá. O mais difícil já foi, né, cara? Não estou ligado porque é dali que eu fiz agora mais difícil. A perseguição policial aqui já, ó. Tá doido, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo aloj, velho. Aposto em Side Trek. Apenas a porta da casa aí ou eu vou cortar o meu cara! Deixe o botão panico ou eu vou matar os seus filhos também! Eu vou te ensinar, você estúpida! Estúpida, fã! Eu vou matar você! Pega minha p***! Eu vou colocar o bagulho aqui. Meu Deus! Agora vamos abrir o copo. Estão jogando com seus bolsas e rápido. Beleza. Explodir. Com pé a grana. Ok, eu entendi. Quanto tempo, você é um fã. Tudo bem, vamos rodar. Vá naquele fã. Já tem um aqui. Bão de batalha. Acelera. Boa. Vamos apanhar o spray. Despistar a polícia, né? É o jeito. Quatro estrelas. Minha nossa. Vamos lá. Não! Filho da mãe, velho. Como que eu fiz isso, cara? Caraca, logo aqui, mano. Logo aqui, velho. Vem, Catalina. Olha. Olha os caras, tudo. Caiu aqui, velho. Beleza, entrega um carro aí, polícia. Espera a polícia vim para entregar um carro. Espera o mecânico vim. Ah, já tem aqui, já. Beleza. Ah, já está ruim já o carro. Não, sai, sai. Sai. Não, polícia. Sai daqui, mano. Da mãe. Beleza. Vem, Catalina. Aqui dentro, aqui dentro. Vem, Catalina. Vamos lá. Nossa, que rolo, hein, mano. Agora sim, mano. Sem palhaçadinha. Vamos lá, velho. Ah, velho. Olha isso. Mano, por que não tem mais pelo spray na roça, velho? Por que ele chegou batendo, cara? Não precisa chegar batendo, não, mano. O soldado não fica o carro e ele acabou que ele vai explodir, mano. Ah, é aqui mesmo, na roça? Por que não tem naquela outra roça, ó? Só porque eu fui na roça, mano? Ô, louco. Ah, polícia. Está chegando já, mano. Eu acho que a polícia. Muito violento. Boa. Ah, mano. Olha isso. Vem, Catalina. Vem, vem, vem. Vem, Catalina. Rápido. Por isso ela está vindo, mano. Boa. Isso. Espera aí. Espera aí. Vambora. O bagulho é só colocar o carro aqui. É. A gente exploda, mano. Vai. Nossa, por um 3, hein, cara. Que trabalhadora, mano. Caraca. Beleza. Aí, vamos lá. Nossa, que tenso, mano. A gente está dando mais emoção nos vídeos, né, velho? Espera aí. É. 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 É, cara. Loucura total, nego. Mano, foi por um triste que eu quase não consegui entrar na garagem, velho. Esplode lá mesmo. Bora, carro. Isso, velho. Vai, monstrão. Boa, monstrão. Isso aí, velho. Vamos lá. Chegando aqui na casa da Catalina. Beleza. Aí, velho. Você me impressionou, Carl Johnson. Aqui é o seu sangue, grande homem. Valeu. É. Isso aí. É, mas vamos servir aqui e fazer mais uma missão. Eu não sei quando vai estar o tempo do vídeo, mas... Deixa eu ver. É, 30 minutos. Já, mas é. É. Vamos fazer mais uma, vai fazer mais uma, velho. Vamos lá então. É um... Opa, na hora. Ok, deixa eu salvar aqui antes que... Eu acho que deu ruim, né, nego? Gosto de bebida, beleza. Vamos lá fazer a última missão do vídeo com a Catalina, cara. E terminasse de uma vez, né? Aquela mulher muito chata, eu quero me livrar dela mais rápido possível, mano. Vamos lá. Eita! Eita! Eu vou matar todos que me machucam, especialmente você! Move! Eu vou matar o outro, eu vou matar o outro. Legal, talvez você não vá para o Cirque, né? Oh, eu vou para o Cirque, mas não até eu chegar. Oh, isso é um relíquio de ouvir. Talvez, neste momento, a Nokawa e a Mãe vai chegar em nosso caminho. Amém para isso! Vamos lá, Cri! O que está errado? Nada, eu só pedi amém. Bom, dê-me um descanso. Aqui está o descanso. Seu descanso é que você não está no meu barbeque sendo feito. Bem, isso é uma forma de olhar para aquela coisa, eu acho. Agora, tenta ser um homem, meu filho. Descanso, amém! Beleza, então, cara. Finalmente, vamos nos livrar dela, né? Tivemos a missão aqui com ela. E, Carl, você tem que ser rápido e totalmente roubado. Como você está falando, como você está morto, Cri! O que? Se você não tivesse começado a falar, as coisas seriam caras! Eles tinham que morrer porque você era lento e estúpido. Como um velho velho que despeitou o seu pai. O seu pai não deu nada para sua filha, mas ainda grande. O que? De onde veio isso? Enfim! 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 Vamos embora, vamos embora. Chegando aqui já. Jogar com o búfalo é outra coisa, né, cara? Ah, eu queria bater, mano. Beleza, chegando aqui já. Mais um banco. Banco de saízes pequenas. Você está em controle de controle, então não faça nenhuma. Eu tenho uma escopeta. Sim, mrs. Catalina, mrs. Não pense nem a fazer nada, mrs. Não pense nem a fazer nada, mrs. 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 переrollando com um�! Atenção a todas as unidades! Tem psicos que encouragingCan列icks da Pala Mano Creek! The only purchase and pastor aquele cdd1! Não tem cokolambra? Vamos coletar esse pedra mais tarde, pode pelo menos ir e tomar uma chapa. Oh, ele está o Mickey Corrupto, né, velho? Beleza então, né, velho? Vou estourar essa palhaçada aqui antes. Beleza? Errou o dinheirinho aqui. Cadê as outras? Por que você não fez isso aí, ô bá? Você está com uma esculpita na mão? Tá. Agora que começa a palhaçada ainda. Beleza? Cadê o outro? Oh! Nossa! Dois tiros, mano! Como é que as balas chegam lá, velho? Beleza então, né? Não dá pra estourar essa porta aqui, não, né? Toma! 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 Headshot, estou de 12, ó. Não deu. Toma! Ei, eu posso ver minha casa daqui, hein? Você está com uma esculpa! Não! Toma! 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 Ah, estou sem arma. Não dá nada não. Você está fazendo minhas cães? Boa! Uma das quaitas... É alguém que a gente conta ainda. A Bicandira está só fazendo os saltos. Você é um amigo de velocidade, garoto? Não. Estou te seguindo. Só vou amarrar para onde passar. Opa. Ó, tirar uma polícia aqui. Ó, o cara caiu ali. De boa. Você está tão lento, você lento. Beleza, vamos lá. Eita! Vem. Pegue-me embora agora. E como fazemos? Tira aí, mano. A gente procura o nosso melhor. Ah, de boa. Chegamos aqui já. Perdi vida paca, mas não tem problema. Não tem problema, não. Então, Doc, deixe-nos aproveitar a paz e quieta. Ah, sempre esqueça. Aqui, beleza. Vamos lá finalizar então. A missão. Não. Fora dessa catarina de uma vez, cara. Aqui você vai. Obrigado. Um dia, Carl Johnson. Você vai perceber. Ela... Ela realmente me ama. E o seu coração vai romper. Ah, mas você é mais como um lizard espinho do que um homem. Adeus. 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 Dois mil, velho. Nossa, eu ganhei muito dinheiro, cara. Aí sim. Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Isso vai ajudar bastante, beleza? Então é isso. Olha, vocês viram ali que não tinha mensagemzinha de macete, né? Beleza. Vamos esperar aqui. Uma ligação. Para deixar para o próximo episódio já, né? Tchau. Tchau, cara. Tchau, cara.